A agressão aconteceu na residência do casal, no bairro Unamar, distrito de Itamoios. De acordo com a polícia civil, o homem espancou a esposa e deixou vários hematomas no rosto dela. Ela prestou declarações dizendo que foi brutalmente espancada pelo marido, esse agente público. E a gente percebeu, assim, lesões muito graves no rosto dela, hematomas, vermelhidões. E estamos esperando o resultado do laudo, que ela foi encaminhada ao IML aqui de Cabo Frio, para saber se teve alguma fratura, se vai ter alguma sequela proveniente dessas agressões. A vítima deu entrada na unidade de pronto atendimento em Itamoios, foi atendida e liberada no mesmo dia. O suspeito de ter praticado o crime é um servidor municipal de Cabo Frio e atua na guarda civil. De acordo com a prefeitura, ele não se apresentou para trabalhar e ainda não foi localizado. A gente já instaurou um inquérito policial para apurar o fato em si. Foi gerado uma mandada de intimação, foi entregue ontem mesmo na guarda, onde foi marcado para ele comparecer aqui na DEAN na quarta-feira, às duas horas da tarde. Mas informaram por lá que ele sumiu, que aparentemente ele está foragido da cidade. Mas, de qualquer forma, estamos aguardando que ele venha amanhã, na sede da DEAN, para prestar declarações sobre o fato, às duas horas da tarde. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, uma sindicância interna foi aberta para apurar o caso e o agente poderá responder a um processo administrativo que pode resultar em demissão. Já sobre o inquérito na polícia, se for condenado, ele poderá pegar três anos de prisão por lesão corporal, mas a pena pode ser ainda maior, dependendo do que for apurado ao longo da investigação e apresentado à Justiça. Com a chegada do laudo pericial, a gente vai analisar e a gente pode agregar outros crimes. Pode também ter violência psicológica, pode ter ameaça, pode ter uma injúria. Então, as penas vão sendo agregadas e aumenta a pena para ele. Isso o juiz é que vai definir no final do caso. Obrigado. 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 Obrigado.